Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Nossa alma vos procura, enquanto as coisas dormem. Guardai-nos, vigilantes. Brilha aí aos nossos olhos, qual chama cintilante, dos sonos já despertos. Por graça imerecida, de novo contemplamos a luz, irmã da vida. Amém. Ao Pai, ao Filho, glória, ao Seu amor também, Deus trino e mundo luz e vida eterna. Amém. 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 Criador do Universo, do Pai luz e esplendor, revelai-nos vossa face. Amém. Aos ardes do tentador, para que, durante a vida, nas ações de cada dia, com amor e alegria, glória a Cristo, Rei clemente, e a Deus, Pai, eterno bem, com o Espírito paráclito, pelos séculos. Amém. 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 e sempre abrem repreendei-me sem uma sem ira conheceis meu desejo Senhor cheira ao mal e sutura ao minhas chagas o motivo de minhas loucuras ando triste abatido encurvado todo dia afogado em tristeza as entranhas me ardem de febre já não há partiça no meu corpo meu coração grita e geme de dor esmagado e humilhado demais conheceis meu desejo Senhor meus gemidos vos são manifestos bate rápido meu coração minhas forças estão me deixando e sem luz e sem luz meus olhos se apagam companheiros companheiros e amigos se afastam me deixando fogem longe me ameaçam e maquinam traições todo dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre. Amém. 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 Confesso, Senhor, minha culpa, salvai-me e jamais me deixeis. Eu me faço de surdo e não ouço Eu me faço de mudo e não falo Semelhante a alguém que não ouve E não tem a resposta em sua boca Mas em vós, ó Senhor, eu confio E ouvireis meu lamento, ó meu Deus Pois rezei que eram os homens de mim Nem se ria ou se os pés me vacilam Ó Senhor, estou quase caindo Minha dor não me larga um momento Sim, confesso, Senhor, minha culpa Meu pecado me aflige e atormenta São bem fortes os meus adversários Que me vem atacar sem razão Quantos a que sem causa me odeiam Eles pagam o bem com o mal Porque busco o bem e perseguei Não deixeis vosso servo sozinho Ó meu Deus, fica aí perto de mim Vim de logo trazer-me socorro Porque sois para mim Porque sois para mim salvação Glória ao Pai Glória ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Confesso, Senhor, minha culpa Salvai-me e jamais me deixeis Os meus olhos se gastaram de esperar-vos E de aguardar vossa justiça e salvação Do livro de Josué Adonis Edek, rei de Jerusalém Ouvindo dizer que Josué tinha tomado rai E a tinha arrasado Pois tratara rai, seu rei Como havia tratado Jericó e seu rei E que os gabaonitas Tinham feito a paz com Israel E viviam com os israelitas Encheu-se de medo Porque Gabaon era uma cidade tão importante Quanto as cidades reais Maior do que a cidade de Rai E todos os seus guerreiros eram muito valentes Adonis Edek enviou então esta mensagem Vim de ter comigo e ajudai-me a atacar Gabaon E a Jafia, rei de Laquis E a Dabir, rei de Eglom Dizendo Vim de ter comigo e ajudai-me a atacar Gabaon Porque fez a paz com Josué e com os filhos de Israel Tendo se unido Os cinco reis amorreus O rei de Jerusalém O rei de Hebron O rei de Jarmut O rei de Laquis E o rei de Eglom Subiram com seus exércitos Acamparam junto a Gabaon E atacaram-na Então os habitantes de Gabaon Mandaram dizer a Josué Que estava acampado em Gilgal Não abandones os teus servidores Vem depressa salvar-nos e socorrer-nos Porque se coligaram contra nós Todos os reis amorreus Que habitam na montanha E Josué subiu de Gilgal Tendo consigo todo o seu exército de homens valentíssimos O Senhor disse a Josué Não os temas Porque eu os entreguei em tuas mãos Nenhum deles te poderá resistir Josué marchou toda a noite desde Gilgal E caiu de improviso sobre eles E o Senhor os desbaratou diante de Israel Que lhes infligiu uma grande derrota perto de Gabaon E os perseguiu pelo caminho Que sobe de Bet-Joron Batendo-os até a Zeca e Maceda Quando eles fugiram dos filhos de Israel E estavam na descida de Bet-Joron O Senhor fez cair do céu Grandes pedras em cima deles até a Zeca E foram mais numerosos Os que morreram com a chuva de pedras Do que os mortos à espada pelos filhos de Israel Então Josué falou ao Senhor No dia em que ele entregou os amorreus Nas mãos dos filhos de Israel E disse na presença deles Sol, para sobre Gabaon E tu, lua, sobre o vale de Ayalum E o sol deteve-se E a lua parou Até que o povo se vingasse de seus inimigos Não é o que está escrito no livro do justo? Parou, pois, o sol no meio do céu E não se apressou a se pôr pelo espaço de quase um dia Nem houve nem antes nem depois Dia como aquele Em que o Senhor obedeceu a voz de um homem Pois o Senhor lutava por Israel Conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo Também Moisés ordenou a Josué E ele assim o fez Não deixou de cumprir uma só palavra De tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés Foi assim que Josué tomou esta terra A região montanhosa O Negebe Toda a terra de Gozem A planície A Arabá O monte de Israel e suas campinas Desde o monte Calvo Que se ergue para o lado de Seí Até Baalgade No vale do Líbano Ao pé do monte Hermon Tomou também todos os seus reis Feriu-os e os matou Eu hei de congregar minhas ovelhas Entre os povos E as reconduzirei ao país de sua origem Nos montes de Israel Eu as apacentarei Junto aos rios e as correntes E em todos os lugares habitados desta terra Eu mesmo irei apacentarei Eu mesmo irei apacentar minhas ovelhas E as farei repousar Nos montes de Israel Nos montes de Israel Eu as apacentarei Junto aos rios e as correntes E em todos os lugares habitados desta terra Dos comentários sobre os salmos de Santo Ambrósio Bispo Embora toda a divina escritura exale a graça de Deus O mais suave é o livro dos salmos Moisés que escreveu os feitos dos patriarcas em simples prosa Quando fez passar através do mar vermelho O povo dos pais para imperecível admiração Vendo afogados o faraó e seus exércitos Sentiu inflamar-se seu engenho Pois conseguira portentos acima de suas forças E elevou o triunfal cântico ao Senhor Maria também tomou o pandeiro E assim exortava as outras Entoando Cantemos ao Senhor Que se cobriu de glória e de honra Lançou ao mar cavalo e cavaleiro A história instrui A lei ensina A profecia anuncia A correção castiga A moral persuade Ora No livro dos salmos Aproveito para todos E remédio para a salvação do homem Quem o lê tem remédio especial Para as chagas das paixões Quem quiser lutar Como em ginásio de almas E estádio de virtudes Onde estão preparados diversos gêneros de luta Escolha para si aquele que julgar mais adequado Para mais facilmente alcançar a coroa Se alguém quiser recordar E imitar os feitos gloriosos dos antepassados Encontrará compendiada no salmo Toda a história de nossos pais Podendo assim enriquecer o tesouro da memória Numa breve leitura Se alguém perscruta a força da lei Que está toda no vínculo da caridade Quem ama o próximo cumpriu a lei Leia então nos salmos Com quanto amor um só se expôs Aos mais graves perigos Para repelir o opróbrio de todo o povo Donde se reconhece E não ser a glória da caridade Menor do que o triunfo da virtude Que direi sobre o dom da profecia Aquilo que outros anunciaram por enigmas Só a este aparece clara e abertamente A promessa de que o Senhor Jesus Nasceria de sua linhagem Conforme ele falou Porém sobre teu trono O fruto de tuas entranhas Por conseguinte Nos salmos Não apenas nasce Jesus para nós Mas ainda aceita A salvífica paixão de seu corpo Adormece Ressurge Sobe aos céus Assenta-se à direita do Pai O que homem algum O que o homem algum Ousaria dizer Só este profeta anunciou E depois o próprio Senhor O manifestou no seu Evangelho Meu coração está pronto Está pronto meu Deus Está pronto meu coração Vou cantar e tocar para vós Desperta minha alma Desperta Despertem a harpa e a lira Eu irei acordar a aurora Vou cantar e tocar para vós Oremos Ó Deus, fonte de todo o bem Atendei ao nosso apelo E fazei-nos por vossa inspiração Pensar o que é certo E realizá-lo com vossa ajuda Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Pai